Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Uma ponta do caindo no campo da pente adeus Um vestido velho cheio de boa vida Jogando o mar com a água Vestido de cena, ser o ariguinho também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem a terra, Deus nos morreu Eu também não faço o lugar do anjo Sregue minha pedida, busca de jogar no campo da pente adeus Um vestido velho cheio de boa vida Vestido de cena, ser o ariguinho também me deixou Vestido de cena, ser o ariguinho também me deixou